Olá, amadas! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu venho mostrar pra vocês os dois perfumes da linha Lira da Eudora. Tenho aqui o Lira Tradicional e o Lira Joy, né? Que foi o último perfume lançado. E venho falar pra vocês o que eu acho dessas fragrâncias. Na minha opinião, qual é o melhor? Quais são as diferenças entre eles? Quem vai gostar do quê? Tá bom? Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. Se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria, você tem que ser inscrito aqui no canal. Se inscreva e ative também o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor. Dessa forma você me ajuda muito. E me segue lá no meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Fez tudo isso? Então vem comigo. Bom, gente, a linha Lira é uma linha que eu gosto muito. Eu acho uma linha super feminina. No geral, é uma linha com fragrâncias bem agradáveis, bem fáceis de usar. É um estilo de linha que tem cheirinhos à assinatura. Então é aquele perfume pra você comprar e ter o seu cheiro que você vai conseguir usar em diversas ocasiões. Vou começar falando pra vocês do Lira Joy. Tem uma resenha completinha, detalhada, sobre essa fragrância aqui no canal, onde eu falei todos os detalhes. Vou deixar o link desse vídeo no box de informações pra vocês darem uma olhadinha. Mas vamos lá, gente. Eu vou borrifar essa fragrância aqui, tá? Pra nós sentirmos juntinhas as notinhas de saída e a gente falar um pouquinho mais sobre ela. A saída dessa fragrância, gente, é uma saída super frutada. Eu consigo sentir nitidamente um cheirinho de sorvete de pera, que inclusive é uma nota que é citada na descrição desse perfume. Então ele tem esse cheirinho de pera. Também consigo sentir frutas bem cítricas, frescas. Também nesse estilo mais frutado, adocicado. Realmente é uma mistura muito gostosa. Ele sai de uma forma muito fresca, assim, viva e alegre e divertida. É um perfume que tem uma saída bem gostosa. Depois de um tempo, esse perfume vai evoluindo pra uma floralidade branca. Aqui tem várias nuances de flores. Aqui nós temos a gardenia, que é uma flor mais cremosa. Nós temos o jasmin. Nós temos o lírio do vale, a flor de laranjeira, o osmantos. Então nós temos várias flores. Normalmente algumas dessas flores, como no caso do jasmin, é trabalhada de uma forma bem adocicada. Eu consigo sentir um leve dulçor, mas eu ainda sinto as flores aqui bem vivas, sabe? Bem alegres. Não são flores pesadas, sabe? São flores no estilo mais luminosa. Embora as mesmas notas, né? Essas flores são trabalhadas em outros perfumes com outras nuances. Aqui eu consigo sentir essa floralidade branca, mas eu sinto ela bem mais aberta, bem mais fresca. E junto com esse frutado de saída, deixa essa fragrância, sim, muito fácil de agradar e muito versátil. De fundo, aí sim esse perfume vai pegando umas nuances mais interessantes, mais densas, mais pesadas, mas de uma forma também equilibrada, tá? Esse perfume não faz aquele estilo dark, né? A gente vê a cor desse líquido e ele literalmente tem esse cheirinho, né? Como essa proposta mais delicada, mais princesinha, algo nesse estilo. Então, de fundo aqui, nós temos o patchouli, nós temos o âmbar, nós temos o sândalo, nós temos o diamante negro, tá? E nós também temos a baunilha. Mas, basicamente, eu consigo sentir ele um amadeirado cremoso. Não consigo sentir muito o patchouli aqui, tá? Não sinto, assim, algo muito evidente. Tem também essa baunilha que vem trazendo esse dulçor, mas, no geral, ele é um perfume floral frutado com essa base mais amadeirada e com essa base mais adocicada. Ele é um chipre, né? Só que um chipre moderno, um chipre bem diurno e um chipre mais frutado, sabe? As frutas aqui, elas perduram por mais tempo na fragrância. No geral, gente, é um perfume com notas super agradáveis, muito bem equilibradas, né? Muito bem feitas. Eu gosto muito da construção dessa fragrância. Essa fragrância aqui, gente, é uma fragrância mais pra você usar no dia, pra você usar pro seu ambiente de trabalho, faculdade, aquele cheirinho pra você ter o seu cheirinho próprio e tá muito cheirosa e muito confortável, muito agradável. É, literalmente, um perfume que passa sensação de conforto. É uma fragrância pra quem quer comprar um perfume que te deixe cheirosa, mas sem incomodar, porque, ao mesmo tempo que tem essas nuances bem clássicas, sérias, sofisticadas, também tem nuances delicadas. Esse perfume, ele tem uma delicadeza e, principalmente, ele tem uma jovialidade na saída. Quando sai dessa forma, com esse sorvetinho de pera, com essas flores mais luminosas, com essas frutas em destaque, ele passa essa sensação também bem jovial. Agora, vamos comentar um pouquinho mais sobre o Lyra tradicional, que foi o primeiro aí, né, um perfume que eu acho lindo. Eu acho lindo esses frascos, gente, da linha Lyra. Olha isso. É muito lindo, né? Muito bem feito, ó. Muito bem feito mesmo. Ah, os nomes mudaram, tá, gente? Olha, era assim, ó. E agora tá dessa forma. Não sei quando lançar o novo Lyra, se vai vir, né, na fonte de qual dos dois. Enfim. Essa fragrância aqui, gente, é uma fragrância com frutado, bem mais avermelhado, sabe? Eu consigo sentir, nessa fragrância aqui, um cheirinho. Vou colocar aqui, que eu tô até sem lugar pra colocar já. Eu consigo sentir um cheirinho de frutas vermelhas. Eu sinto bastante o cheiro de morango. Esse perfume, pra quem quer saber, sim, ele vai bem na vibe do Burberry Her, da Burberry. Um perfume bem gostoso, assim, né, que ficou bem famosinho. Ainda é bem famosinho. Mas, sim, ele vai bem nessa vibe. Ele tem esse cheirinho de morango. Eu consigo sentir uma mistura, assim, de frutas vermelhas, mas o que mais se destaca na minha pele é esse morango. Eu consigo sentir um morango artificial, tá? Que é bem característico do Burberry, da Burberry, né, do Burberry Her, na verdade. Que esse cheirinho de morango bem artificial, eu consigo sentir até um cheirinho como se fosse um milkshake, sabe? Uma coisa geladinha e frutada ao mesmo tempo. Então, tem essa saída deliciosa, que embora seja, assim, artificial, dá água na boca, sabe? É muito interessante, é muito gostosa. Mas, embora o que eu mais sinto aqui é o morango, tem várias nuances de frutas, como, por exemplo, temos o morango, o mirtilo, a cereja, o kiwi, o damasco, e nós também temos a nota de osmantos. Embora sinta mais essas nuances de frutas vermelhas, principalmente o morango, ainda tem essas outras frutas que podem evidenciar ou não na sua pele. Vai depender muito de pessoa pra pessoa. Depois, o perfume vai evoluindo pra uma floralidade. Se aqui nós temos flores brancas e flores adocicadas, mas também não consigo sentir flores muito densas, né? São flores mais delicadas, mas flores brancas no geral. É um perfume que também tem nuances atalcadinhas, que deixa ele de uma forma, assim, muito meiga, muito delicada, muito princesinha nessa vibe. E de fundo nós temos várias notas, né? Mas no geral são notas amadeiradas, são notas abaunilhadas. Tem o segredo de Eudora, que tá bem gritante aqui, então ele tem esse fundo também mais adocicado. Tem o almíscar, tem a fava tonka, essas notas que eu gosto, enfim. Tem uma base, assim, muito bem feita, muito bem construída, frutado, que a saída dele até você acha que vai ter um cheiro mais gourmand, mas aí depois você vê mesmo que ele é um floralzão atalcado, delicioso e frutado ao mesmo tempo com esse fundo adocicado. Esse perfume, ele tem aquele estilo mais gustativo, eu acho ele com cheirinho de patricinha. Ele é muito gostoso, ele é muito interessante, é um perfume muito feminino e é um perfume que eu particularmente adoro. Ele também dá pra ser usado como perfume assinatura, como eu disse, essa linha tem, pra mim, essa proposta mais fragrância de assinatura. Essa aqui, embora também dê para usar durante o dia, também dá pra usar durante a noite, tá? Eu acho que essa aqui ficou um pouquinho mais limitada pra dia a dia, né? Embora também dê, que vai depender muito do seu estilo, enfim, mas eu acho que essa aqui fica mais interessante, chá linda, para a noite, beleza? Mas também dá super pra você usar no momento de trabalho, faculdade, cursinho, enfim, pra sair. Maravilhosa essa fragrância aqui. Em relação aos dois, qual fixa mais? Gente, o Lira, tradicional, ele fixa mais na minha pele, porém, tem uma dentro, porque esse perfume aqui, olha, olha como é que, olha como é que o mundo é engraçado. Esse perfume aqui, eu comprei, eu fiz uma resenha pra vocês, e eu não lembro como é que foi as minhas percepções na resenha, mas depois eu comentei em vários vídeos pra vocês que eu não tinha gostado muito dessa fragrância, porque eu tinha achado ela simples e sem graça. Gente, vocês acreditam que o meu perfume, ele mudou? Ele macerou, e eu passei hoje, eu me apaixonei. Tanto que eu estava empolgada pra fazer esse vídeo, porque amanhã, eu vou sair, eu vou pra casa de umas amigas, né? E eu vou levar várias coisas, assim, que quando eu não gosto de alguma coisa, de roupa, maquiagem, enfim, eu desapego, eu vendo, né? Eu dou, enfim. E eu já estava na expectativa de fazer esse vídeo hoje, que é sábado, pra amanhã que eu vou, né? Que é domingo, que eu vou pra casa da minha amiga, eu levar esse perfume pra vender. Gente, eu passei ele hoje, duvido que eu vou vender. O perfume, ele tá muito mais encorpado, ele tá muito mais interessante, sabe? Parece que as notas vieram, né? Porque quando eu comprei ele no lançamento, tava aquela coisa bem sem gracinha, bem anzinhazinha, sabe? E hoje em dia, eu tô achando ele muito bom. Então, é muito interessante vocês comprarem o perfume, vocês esperarem um tempo de masturação. Às vezes, a marca lançou a fragrância, e sei lá, não deu tempo do perfume ter aquela coisa, sabe? O tchan. E agora, eu senti depois de meses, eu comprei esse aqui no ano passado, depois de meses, depois de mais ou menos uns 5 meses aí que ele lançou, foi a época que eu consegui achar ele mais interessante. Então, sim, gente, o meu perfume, ele macerou. Ele tá muito melhor do que na época que eu comprei. Agora sim, eu consigo sentir mais as notas dele, e achar ele bem mais sofisticado, bem mais gostoso, e agora sim, valeu a pena o investimento. Mas, ainda assim, o Lira, tradicional, fixa mais na minha pele. ele é mais encorpado, desde a época que eu comprei, assim, desde o lançamento, eu já sentia que ele era mais encorpado. Esse aqui, sim, ele deu uma macerada também, porque eu tenho ele há anos, mas, mesmo na época que eu comprei, eu achava ele mais encorpado do que esse. E esse aqui, eu tive que deixar ele de castigo por meses, pra conseguir achar ele mais interessante. Mas, ainda assim, o Lira, ele fixa mais na minha pele, tá? do que o Lira Joy. Projeção, gente, eu também acho que o Lira, projeta mais do que o Lira Joy, beleza? Por isso que, até mesmo, eu considero que esse perfume dá pra você usar à noite. Como eu tenho muitas fragrâncias, eu optaria por outros perfumes para usar à noite, mas, se você quiser, dá sim pra usar esse perfume à noite, beleza? Ele não faz o estilo bombasco, mas também, dependendo da quantidade de borrifadas que você dá, dependendo do desenvolvimento dele na sua pele, que isso é muito particular, é um perfume que você consegue usar à noite e chamar muita atenção. Então, fixação e projeção, o Lira tradicional na minha pele, ainda fixa e projeta mais do que o Lira Joy, mas, ele tá mais macerado do que na época que eu comprei, ele tá me entregando bem mais de performance. O Lira tradicional, ele fixa por volta de umas 8 horas na minha pele, ele projeta por volta de 1 hora e meia. O Lira Joy, ele fixa por volta de 6 horas e meia a 7 horas na minha pele, mas, assim, aquela fixação que, com o passar do tempo, é mais quem sentir o cheirinho de você, vai conseguir perceber as diferenças, mas, conforme vai passando o tempo, fica aquela coisa bem rente à pele, sabe? E a projeção dele é por volta de 1 hora, mas não é aquela projeção quilométrica, também é aquele perfume que ele te envelopa. Então, assim, o Lira tradicional sai ganhando. Agora, a gente, vamos à versatilidade. Eu gosto muito do Lira tradicional, mas eu acho que o Lira Joy é um pouco mais versátil, sabe? Eu acho que você vai conseguir usar mais vezes, né? Eu acho que o cheiro dele, talvez seja um pouco mais versátil, assim, ambos são bem versátil, gente, mas eu acho que o Lira Joy, ele é um pouco mais, sabe? Porque o frutado dele é mais equilibrado, então, talvez, durante o dia, esse aqui fique um pouco demais, e esse aqui eu já acho que fica bem mais confortável. Eu acho que, não poderia nem dizer versátil, porque ambos são versátil, mas eu acho que esse aqui ainda fica um pouco mais confortável na pele. Então, assim, durante o dia, ele vai ficar mais interessante, porém, em contrapartida, o Lira, né, tradicional, ele dá mais para você usar à noite, então, a versatilidade pode ser também dependendo disso, assim, que esse aqui dá mais para usar à noite e esse não. Então, assim, gente, são detalhes para colocar na ponta do lápis. Ambos são versáteis, mas eu acho o cheiro desse aqui mais fácil de usar, sabe? Vamos dizer assim. Agora, vamos para as notas. Quais são as notas que eu mais gosto? Qual tem a melhor construção, o melhor acabamento? Gente, eu acho o Lira tradicional com melhor acabamento, eu amo esse cheirinho de morão plastificado. Eu sei que pode ser que algumas pessoas não gostem, mas eu acho tão delicioso, gente, que eu acho que, como eu disse, ele tem cheiro de perfume de patricinha. Então, assim, eu gosto mais das notas do Lira tradicional. Mas tem esse detalhe aqui, tem esse cheirinho mais plastificado, esse cheirinho mais artificial, né? Então, assim, pode ser que você ache o Lira Joy mais interessante, porque, assim, esse aqui, ele é um pouquinho mais sofisticado do que esse, entendeu? Esse aqui, eu acho que ele fica bem mais menininha. Esse aqui, eu já acho que ele tem um que mais elegante, sabe? Mais maduro, mais mulher. E esse aqui, eu já acho que ele fica bem mais assim, estou saindo da minha adolescência agora. Não que pessoas desse estilo, só que pessoas desse estilo vão gostar, a gente não tem nada a ver, é porque eu estou comparando os dois. Então, eu tenho que caçar detalhes para simplificar para vocês, tá bom? Então, esse aqui, ele tem uma proposta mais jovial, assim, mais de menina nova, entendeu? E esse aqui, eu já acho que ele combina, né? Um pouco mais para mulheres mais velhas, assim, sabe? Eu acho que mulheres mais velhas vão gostar desse exatamente, porque o frutado aqui, embora também seja super sucunento, é um pouco mais maduro, assim, é um pouco mais tranquilo de sentir. E esse aqui tem um cheirinho mais de boneca, enfim. Então, esse aqui, eu já acho que ele é um pouco mais classudo, sabe? Mas os dois são incríveis. Trouxe aqui fragrâncias da minha coleção, que vão na vibe dos dois. Primeiro, vou começar falando do Lira tradicional. Tem duas fragrâncias aqui da marca O Boticário, que inclusive, né? Só muda aí a marca, literalmente, porque são todos praticamente da mesma empresa. O primeiro que eu venho trazer para vocês é o Liss tradicional. Sim, gente, se você gosta de um, você vai gostar do outro. Mas se você gosta desse, não é certeza que você vai gostar desse, porque esse aqui tem um vetiver muito forte. Ele tem um cheiro amadeirado também. Então, assim, embora ambos vão na vibe do Burberry Her, o Lira, eu acho que ele tem umas nuances mais sofisticadas, né? No sentido da floralidade, sabe? A floralidade aqui é muito deliciosa. E aqui eu consigo sentir esse cheiro mais amadeirado, mais de vetiver, né? Que dá um toque que algumas pessoas não se identificam. Então, assim, embora se você gosta de um, você vai gostar do outro, mas se você gosta desse, não é certeza que você vai gostar desse, porque esse aqui é mais difícil mesmo. Mas sim, eles vão no mesmo estilo, no mesmo caminho. lembra assim, um ao outro. Eu tenho os dois, e eu gosto de ter os dois, mas para você que não é colecionadora, né? E assim, Duda, qual você acha que eu vou gostar mais? Se você não conhece as fragrâncias, eu indico que você invista no Lira, tá? Porque ele é mais fácil de agradar do que o Lys, beleza? Mas se você já gosta do Lys, e quer uma proposta parecida, com algumas leves diferenças, vai no Lira. Outra fragrância também de Aboticário, que me lembrou aqui o Lira tradicional, é o Capricho Hello Stars. Eu sinto ele mais frutado, e ele também não tem esse cheirinho de vetiver. Esse aqui, ele tem uma floralidade, mas eu acho que esse lado frutado, grita mais. Esse aqui literalmente tem cheiro de iogurte, de frutas vermelhas, de mousse de frutas vermelhas, de milkshake de frutas vermelhas, sabe? Algo nessa vibe. Ele tem também um floral, mas eu acho o frutado aqui mais evidente, mas sim, gente, vai bem na vibe do Lira também. Então, para você que curte a proposta do Capricho, se joga no Lira. Porém, como o Lira tem essa floralidade, ele ainda ficou um pouco mais elegante do que esse. Esse aqui é bem adolescentezinho mesmo, mas sim, gente, o frutado aqui lembra, principalmente nessas notinhas de morão. Então, assim, se você conhece, você gosta da proposta dessas fragrâncias, você vai adorar o Lira. Lembrando que tem as suas leves diferenças, eu tenho todos e gosto de ter todos, mas você não precisa caso você não queira, tá bom? Porque um sim, de certa forma, lembra o outro em alguns detalhes, em algumas nuances. Agora, vamos para o Lira Joy, gente, que algumas pessoas falaram que ele lembra o Luna tradicional da Natura. Bom, não acho, tá? Assim, ambos têm uma vibe mais chipre, porém, eu acho o Lira Joy mil vezes mais fácil de agradar do que o Luna, porque o Luna tem esse cheiro de pátio ali bem evidente, assim, e ele tem essa vibe com o cheiro dos perfumes da Natura, sabe? Que é um cheiro assim, que você sente um peso a mais, um amadeirado a mais, um pátio ali a mais. Então, esse aqui, eu ainda acho, que embora ele seja bem elegante, como eu comentei anteriormente, eu ainda acho ele mais alegre, sabe? Do que o Luna. O Luna, eu acho ele, tipo, elegantão, sério, um perfume mais sóbrio. E esse aqui, eu já acho que ele tem um toquezinho mais alegre, mais aberto na saída. Então, assim, se você gosta de um, você vai sim gostar do outro, mas também é a mesma coisa do Lira. Você gosta desse, não significa que você vai gostar desse, tá? Porque esse aqui, eu acho ele mais difícil de agradar do que esse. Ambos são chifres, mas eu não acho que eles são parecidos, tá bom? Então, assim, não cumpre um achando que você vai entender o cheiro do outro, porque não acho parecidos, né? Não acho nem parecidos. apenas vão no mesmo caminho olfativo, porque ambos são chifres, mas eu acho o Lira Joy muito mais agradável, muito mais confortável, muito mais fácil, inclusive, de usar. Agora, minha opinião final, qual eu gosto mais? Gente, embora esse aqui me surpreendeu muito nos últimos dias, eu ainda fico com o Lira tradicional, eu amo o cheirinho dele, eu sei que ele não é uma fragrância inovadora, ele vai na vibe, não só desses que eu comentei com vocês, mais da linha Burberry, né? Her, que muitas marcas fizeram a sua versão do Burberry Her, mas assim, gente, eu amo o Lira, eu acho que ele tem um cantinho especial no meu coração, porque embora lembre essas outras fragrâncias, eu acho a floralidade aqui muito feminina, muito delicada, assim, um cheirinho de patricinha, literalmente, sabe? Então, eu amo o cheirinho dele, eu sei que essa notinha de morango é um pouco problemática, porque tem gente que não gosta, e sim, tem esse cheiro mais artificial mesmo, mas eu amo, gente, então, o Lira, para mim, é um perfume que ganha disparado em relação ao Lira Joy, mas o Lira Joy é uma fragrância que tem umas nuances mais fáceis de agradar, então, por exemplo, você quer comprar sem conhecer, esse é um tipo de perfume que dificilmente você não vai gostar, você quer presentear alguém, esse também é um tipo de perfume que certamente a pessoa vai se interessar, vai usar, enfim, então é uma fragrância muito versátil também, e é uma fragrância que eu acho que ele tem umas nuances que também, são joviais, mas tem um toquezinho elegante, tá? Mas no meu coração ainda é a do Lira tradicional, no geral, é uma linha que eu gosto muito, eu quero mais lançamentos da linha Lira, porque esse aqui lançou e depois de anos veio esse, então, assim, eu sinto falta de lançamentos dessa linha, e com certeza, gente, são perfumes que eu recomendo para vocês. Comenta aí se você tem algum deles, se você não tem, mas ficou interessada, quais são as suas percepções, tá? Que eu quero muito, muito, muito saber. Espero que vocês tenham gostado, entendido, caso tenha ficado mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá bom? Super beijo, carinhoso, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!